Escrevi pra você Você não respondeu Também não respondi Quando você me escreveu Anotei seu telefone Num pedaço de papel Calculei seu ascendente Não consigo dar do réu Esqueci seu sobrefone Mas me lembro de você E a rotina crescia como tanta E recobri a metade do caminho E a mudança dentro do tempo Por ser tão veloz Enquanto estávamos a salvo Ficamos suspensos Perdidos no espaço Ficamos suspensos Perdidos no espaço Escrevi pra você Você não respondeu Também não respondi Quando você me escreveu Anotei seu telefone Um pedaço de papel Anotei seu ascendente Não consigo dar do réu Escrevi seu sobrefone Esqueci seu sobrefone Mas me lembro de você Era como se julgasse Space Avengers Perdendo mais dinheiro De muitas maneiras Perdendo em um planeta Perdido como nós Quem sabe estamos a salvo Ficamos suspensos Perdidos no espaço Ficamos suspensos Perdidos no espaço Perdidos no espaço